Olá pessoal, beleza? Trazendo mais um site pra você ganhar a cada 60 segundos, isso mesmo, a cada 1 minuto você vai ter a probabilidade, pessoal, de utilizar essa plataforma e ganhar aqui, ó, Bitcoin Cash, tá? Só pra você ter uma ideia, essa criptomoeda aqui, ó, Bitcoin Cash, tá valendo hoje cerca de 1.074 reais, uma única moeda. E utilizando essa plataforma, você vai conseguir ganhar aqui muitas criptomoedas de Bitcoin Cash. Beleza, pessoal, feito isso, vamos disponibilizar pra você com exclusividade o link na descrição pra você acessar aí mais essa plataforma, utilizar gratuitamente, sem investimento e faturar aqui, ó, Bitcoin Cash, tá? Uma moeda valiosa aí no mercado e você vai ter a oportunidade de trabalhar aqui com a plataforma e faturar muitos Bitcoin Cash, beleza? Pessoal, feito isso, né, vamos fazer logo aqui na prática o passo a passo. Logo em seguida, eu vou te mostrar como cadastra. É importante que você fique até o final, porque precisa concluir algumas etapas importantes, tá? Então, eu vou te mostrar aqui na prática como funciona pra você ganhar e logo em seguida eu vou te mostrar também os passos corretos pra você se cadastrar, beleza? Feito isso, pessoal, aqui já dentro da plataforma, ó, vou clicar aqui nessa opção, ó, e você vai perceber, pessoal, que a gente vai tá utilizando aqui, ó, Fawcett, tá? Então, aqui a cada um minuto, de fato, você ganha 200, isso mesmo, pessoal, a cada um minuto está aqui, ó, 200 BCH, tá? São satoshis de Bitcoin Cash, beleza? Feito isso, pessoal, vamos marcar esse CAPT, ó, que não é o robô. Aqui ele tá pedindo pra gente descrever, né, as montanhas aqui ou colinas, ó, vamos clicar nessas opções, pra que, de fato, a gente possa, né, pessoal, passar aqui pelo anti-block, ó, e aí a gente, com certeza, executar da forma correta e recolher todos os nossos BCH, tá? Que é os Bitcoin Cash, ó, vou clicar em Next, ó, e você vai perceber, pessoal, que a cada 60 segundos, de fato, você ganha mesmo criptomoedas utilizando essa plataforma. Lembrando que ela tem várias propagandas, você não precisa clicar em nada, apenas seguir aqui o passo a passo que eu estou demonstrando pra você nesse vídeo, beleza? Feito isso, pessoal, de fato, precisa resolver aqui esse anti-block, ó, e agora aqui, pessoal, o número 10 em Romanos, ó, a gente vai clicar aqui no X, ó, vamos clicar aqui no número 7, tá? De fato, a gente vai conseguir recolher as nossas recompensas, beleza? Beleza? Aguardamos apenas 5 segundos e podemos, de fato, né, recolher aqui, ó, os nossos satoshis de Bitcoin Cash, mais uma plataforma, tá aqui, pessoal, com sucesso, ó, foi feito com sucesso, né? Nós reivindicamos aqui 200 satoshis de Bitcoin e daqui a cada 60 segundos podemos repetir mais uma vez todo o processo, né, pra que a gente possa ir recolhendo de forma ilimitada, tá? Então, funciona basicamente assim e você consegue ganhar aí a cada 60 segundos, beleza? Feito isso, pessoal, vamos clicar aqui em ganhar dinheiro mais uma vez, ó, e aqui, ó, você clicando em anúncios PTC, existe outras formas também de você ser remunerado aqui em Bitcoin Cash, ó. Dentre elas, pessoal, existe a possibilidade de você fazer visitas, ó, em sites parceiros e aguardar apenas 15 segundos pra que você possa ganhar mais Bitcoin Cash, ó. 46 Bitcoin Cash por 15 segundos, tá? Você visita esse site e ganha esse valor, ó, e aqui tem várias e várias opções pra você, de fato, ganhar a cada 15 segundos também, tá, pessoal? Todas elas descritas aqui o valor correto, né, que paga por cada visita, beleza? Vamos voltar aqui em home, ó, essas são as formas, de fato, de você trabalhar com essa plataforma, né, e faturar aí no automático. Veja aqui, ó, a gente já tem um saldo no nosso balance, pessoal. Pra você retirar muito simples e muito fácil, ó, você vai vir na opção White Draw, tá? E aqui, pessoal, ele vai te dar o montante mínimo de retirada. Aconselho você entrar e fazer o saque pela Falset Pay, ó. Vamos clicar aqui rapidamente, pessoal. Deixa eu te mostrar a plataforma da Falset Pay, ó. É essa daqui que te oferece várias carteiras de criptomoedas, tá? E você pode utilizar pra fazer o saque dentro dessa nova plataforma, beleza? Saque mínimo tá aqui, pessoal. A gente já tem esse valor no balance, tá? Então, acredito aí, curto prazo de tempo, você consegue acumular esse valor e fazer o saque imediatamente pra sua conta, tá, pessoal? Mais um site totalmente exclusivo que continua pagando aí no automático e você só precisa cumprir essas etapas que eu fiz aqui na prática pra você, beleza? Vamos entrar aqui numa aba anônima agora, pessoal, pra que você possa, de fato, aprender a fazer o cadastro, tá? Então você vai acessar o link aí, o primeiro link da descrição. Feito isso, você vem aqui, ó, Create Account, tá? E aqui, pessoal, basta você seguir essas etapas, ó. Vai criar um nome de usuário, né, de login. Vai definir aqui o seu endereço de e-mail. Vai criar uma senha e confirmar essa nova senha, tá? Feito isso, você já pode ter o acesso exclusivo aqui na plataforma e, com isso, ganhar de fato, né, pessoal? Muitos Bitcoin Cash que tá valendo aí cerca de mais de mil reais uma única moeda, tá? Então vale muito a pena mesmo você fazer o passo a passo e ganhar agora, beleza? Quero te fazer um convite especial, né? Se você gostou desse conteúdo, quer receber mais conteúdo como esse, que te paga de forma sem investimento, você se inscrever agora mesmo no canal, deixar o like e ativar o sininho de notificação. Forte abraço e até a próxima oportunidade. Forte abraço e até a próxima oportunidade.